O Pedro Arti Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, deixa um like aí, deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo e clica no sininho para você receber todas as notificações. No vídeo de hoje você vai aprender 10 atalhos para aumentar exponencialmente a sua velocidade de produção no Ableton Live. Se você não conhece esses atalhos, você precisa conhecer porque eles vão fazer você produzir muito, muito, muito mais rápido. Atalho número 1, então, você tem um clipão aqui, você quer cortar esse arquivo de áudio, você coloca aqui, seleciona onde você quer cortar e aperta Command E ou Control E no Windows. Pronto, está cortado. Atalho número 2, quando você quer duplicar um loop, você simplesmente seleciona a área que você quer duplicar e aperta Control D ou Command D. Pronto, está duplicado. Atalho número 3, imagina que você tem um monte de coisa de loop assim, tudo picotado. Você criou lá, fez um monte de groove maluco aqui e você quer duplicar isso aqui. A melhor coisa que você pode fazer é consolidar isso aqui, transformar isso num único loop. Você vai apertar Control J ou Command J. Consolidou agora um loop só. Atalho número 4, para você pintar aqui os midzinhos, ao invés de ter que clicar no lapinhos aqui para você desenhar os seus midzinhos, você pode simplesmente apertar B e aí puxando para cima ele aumenta o velocity, puxando para baixo ele diminui o velocity. Apertou B, saiu o lápis. Atalho número 5, esse aqui é bem importante quando você quer loopar uma região, em vez de você ficar puxando esse negócio aqui e ajustando, você pode simplesmente selecionar a região que você quer loopar e aperta Command L ou Control L no Windows. Atalho número 6, para você procurar alguma coisa, quer achar um plugin, um VST que você quer colocar aqui no canal, você simplesmente, em vez de vir aqui e clicar, digitar e colocar em All Results, você simplesmente aperta Command F ou Control F e a grande vantagem é que ele já aparece no All Results aqui, aí você escolhe aqui, ó, Serum, beleza. Atalho número 7, para você inserir um novo canal de áudio, em vez de vir aqui e clicar e colocar Insert Audio Track, você pode simplesmente apertar Command T ou Control T no Windows. Muito mais fácil. Atalho número 8, para você inserir um canal de mídia, em vez de fazer esse mesmo processo aqui, Insert Midi Track, você pode simplesmente dar um Command Shift T, já aparece um canal de mídia. Atalho número 9, para você inserir um midi clip aqui, em vez de colocar assim com o botão direito, Insert Midi Clip, você pode simplesmente dar um Command Shift M ou Control Shift M no Windows. Atalho número 10, para você simplesmente trocar entre as telas, Session View e a tela de arranjo aqui, você não precisa vir aqui no cantinho, você simplesmente aperta Tab e ela já troca sozinho, muito mais rápido. E, bônus, atalho número 11, para você selecionar entre o Clip View, aqui, por exemplo, você tem o áudio aqui, deu dois cliques, aparece o sample, mas você quer ver os plugins que estão, cadê os plugins que estão aqui? Você pode vir aqui embaixo e selecionar qual tela que você quer, mas você pode simplesmente dar Shift Tab, Shift Tab. Atalho número 12, mais um bônus, se você quiser mutar algumas partes aqui, você simplesmente aperta zero e o clipe é desativado. Aí você quer ativar de novo, aperta zero. Então, é isso aí, espero que você tenha curtido essas dicas rápidas e a gente se vê.